Oi pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo Pra quem não me conhece, eu sou a Elisete, moro aqui nesse motorhome Estamos aí fazendo uma viagem, conhecendo o nosso Brasil Atualmente hoje estamos aqui na cidade de Iguaibim Na verdade estamos nos despedindo, já estamos sim Vamos seguir viagem, ficamos estacionados aqui, neste ponto aqui Ficamos por 13 dias pessoal, parado aqui E vamos seguir Na verdade aqui é na rua, a gente ficou estacionado na rua E bem ali tem um ponto de água, e a gente acabou pegando água Mas em si não tem apoio nenhum, é estacionamento na rua Estamos aí já há mais de ano morando na estrada Então se você não conhece a gente, volta aí, assiste os vídeos anteriores Pra você tá entendendo por onde que a gente tá passando e por onde a gente vai passar pessoal Hoje a gente vai tá seguindo, não sei se a gente vai A gente tá mais ou menos uns 100km do ferry boat Que é pra atravessar da Lidilha de Itaparica até... Na verdade é bom despacho, alguma coisa assim Até Salvador Então não sei se a gente vai fazer a travessia hoje Se a gente vai parar um pouquinho antes Que na verdade tem a praia de Caixaprega, tem a Lidilha de Itaparica, tem um monte de coisa aí Não sei se a gente vai parar pra conhecer ou se a gente vai seguir Eu sei que hoje a gente vai sair daqui Então bora com a gente Bom dia, Cauê Cauê já acordou tomando aí seu café Bom, o Mirzão tá ali guardando as cadeiras Pra gente seguir Popzinha tá aqui, ó Olha a maresia pessoal Eita, a maresia pega Se bem que a gente passou esses dias aqui Nós ficamos 13 dias aqui em Guaibim E esses 13 dias, pessoal Podemos dizer que 10 teve chuva Tem uma temporada de chuva agora E estamos por cá Praia bem gostosa, bem tranquila Dia de semana assim É bem vazia mesmo Dia de semana só dá nois Final de semana que lota um pouquinho Mas na verdade os finais de semana tava meio chuva, né Aí o pessoal nem vem Bom dia, Valmir Dá bom dia pro pessoal, Valmir Bom dia, pessoal Beleza Vamos aí Ajeitando as coisas pra seguir, né Então bora lá Estamos nos despedindo, pessoal Seguindo viagem aqui Até um dia, quem sabe Guaibim Vai velocidade Aí que conhecemos Valença Guaibim, né, pessoal E bora com a gente Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Paramos agora aqui no posto pessoal para dar aquela abastecida para a gente seguir, é posto nordeste Vamos abastecer aí pessoal, estava 5h89, alguma coisa assim Olha a vizinha aí, tem mais outro vizinha ali, estava em caravana Vamos ali tirar uma fotinha, lugar bem bonito Vamos ali registrar para vocês, registrar para vocês As vizinhas já estão ali, as vizinhas já estão ali fazendo foto, fazendo aquela foto Olha só que legal pessoal, olha só que legal, que é aqui ó Eita, bem legal, vem aqui no posto, olha só tem um lago aqui Nossa que lindo, proibido, lago profundo, é proibido se banhar, pular ou entrar, então não pode, olha só Tem as mesinhas aqui, nossa bem legal pessoal, show de bola hein Abastecemos pessoal, casinha parada aqui ó, popzinha todo vapor Os vizinhos estão logo ali ó, a companhia hoje viajando E bora lá né Valmir? Bora caravana Caravana, bora seguir Estamos passando aqui pessoal, pela cidade de Nazaré Interior da Bahia Fica aproximado uns 80km de Salvador Que lindo né, tem até umas árvores do meio, parece uma vasilha Uma vasilha de árvores Na verdade pessoal, a gente vai passar agora, a gente vai passar por, ó, vou até mostrar um GPS pra vocês ó Ilha de Itaparita da Londra e na frente Olha só que lindo pessoal Olha o palhete aí Olha o palhete aí Olha o palhete aí Olha a prainha ali ó Obrigado. 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 Chegamos pessoal, da Itaparica. Ir de Itaparica. Olha só que lindo, hein? Lindo não é, Mander? lindo, bonito demais. É o Morrinho ali para chegar até aqui, pessoal. A gente vai até meio que adivinhando o caminho, né? É, tem o GPS, ele mandou umas 5 rotas diferentes aqui, né? É, umas ladeiras, você vai olhando. A gente vai escolhendo um caminho que parece ser mais reto, mas menos subida, né? Menos vestido. Mas é muito bonito aqui, hein? Muito bonito, né? Acho que aqui é bem o ponto onde o pessoal desce, né? O quarto, se você ver, né? A gente vai parar lá pra frente, né? É, vamos parar ali pra frente um ponto que tá na Everlander, pessoal. Vamos ver se a gente consegue estacionar lá, a gente vai até lá, então. Tão indo meio devagar aqui, que é Paralelepipidô. Paralelepipidô. É isso aí. É, suspeito. Chegamos aonde? Fala pra nós, vizinho. Itaparica. Itaparica. É isso aí, os carros estacionados aqui, estacionamos lá. Pessoal aí. Deixa eu tirar a foto. Ó, o Joaquim tá querendo tirar uma foto. Vamos tirar uma foto daqui. Eita, Valmir, hein? Que paraíso é esse, hein? Que chegamos. Tem até um campo de futebol dentro da água. Olha só. Ixi, o que será que era antes, hein? É um campo de futebol. Ó, gente, eu vou correr pra os erros. Cuidado, Cauê, tem muita conchinha. Vai, não. Calma. Eu e ele já andou. Olha o pessoal aí. Joaquim tá aqui. Joaquim só tá dele achar concha, né, Joaquim? Família nem lá nem cá, né? É, bora acompanhar eles lá, pessoal, no Instagram. Família nem lá nem cá e a Elisabeth sem fronteiras. É, tia. É areia com visita. É. Estamos aqui caminhando, pessoal. Muitas conchinhas. Que o mar vem e deixa umas levas. Muitas conchinhas quebradas. Calizão tá lá, parece que vai chover, né? Aqui tem as lezinhas. Pessoal, bota aí. Bem legal, gostamos muito. Muito bonito aqui no Vecino. Vai ter problema de a gente ficar ali parado, estacionado, né? Se não tiver, a gente fica. O Cauê já tá na água, né? O Cauê tá lá, se divertindo. Vou lá fazer um almoço. Chega ali se divertindo, né? Ricasinha tá parada aqui, pessoal, ó. Ó, eu esqueci, eu acho que o farol ligado, ó. Que tá acerto. Não esqueceu, ó. Fazer o almocinho. Bem bonitinho aqui. Gostamos demais. Aqui de Itaparica. Eita, desliga esse barulho. Esse ventiladorzinho é bom, pessoal. Mas, olha só. É barulhando demais da conta. Mudamos de lugar, pessoal. A gente tava ali do outro lado com o almoceio pra vocês. A gente veio pra esse lado aqui. Que tem mais espaço de calçada. Não fica muito ali na praça, né? Fica mais privado. É assim que diz? Ó, vai sair hoje, ó. Saiu não, né? O almoço hoje é macarrão com linguiça. Não gosto de feijão, então não coloco feijão. O Valmir gosta de farinha. O pessoal, ele taca farinha na comida dele. Quem é que gosta de farinha? É, eu tenho 50% do meu DNA baiano. Minha mãe é baiano, meu pai é paranaense. Valmir, fala aí pro pessoal. Estamos meio inclinados, ó. Pelo nível da água. Mostra aqui pro pessoal, gente. Tá uma gotinha ali na... Caiu uma gotinha aí na cama. Empurrou? A gente tá meio inclinado a água, pessoal. Vai ser normal. Fala aí como que foi a trajetória até aqui. Se foi de boa. Carro grande chega, não chega. Na verdade, os carros chegam em tudo, em qualquer lugar, né? É, carro chega em... Qualquer motorhome chega em qualquer lugar. Vai dar coragem, né? Tem lugar que eu não tenho coragem de ir. Não quer dizer que tá cheio de água. Ah, meu filho. Tem lugar que eu não tenho coragem de ir, mas... Mas a gente... A gente deixa pra ir numa próxima vez. Talvez num veículo melhor, né? Nenhuma situação, né? Exatamente. E é por isso que a gente carrega a POV. Porque às vezes dá pra gente pegar e ir nesses outros lugares aí. E visitar com a POV 100. Mas é tranquilo, pessoal. A gente pegou... A gente foca sempre na avenida. Sempre vem por avenida, por estados mais largas, né? Pra evitar ruas estreitas, subidas, morros. Coisas que a gente não consiga manobrar, né? Na verdade, o GPF sempre mostra umas 3, 4, né? Opções, né? Duas aí. Daqui a pouco de uma vira pra mais duas. E assim vai, né? Ele vai recalculando a rota de acordo com você ter internet. Então, às vezes, é melhor você fazer a rota que você quer fazer, né? Salvar ela ali e desligar a internet. Não, mas a verdade, pessoal, que nem eu falo, ó. Às vezes aparece duas rota lá, né? O Valmir fala, e aí? Dizete, o que você acha? Em qual que a gente vai? Então, aí, vamos chegar mais perto, daí a gente vê. Porque na maioria das vezes, a gente olha, a parte do litoral em si, essa parte que a gente tá passando, é ladeira, né Valmir? É muito subida. Sempre você mantém na avenida. A gente sempre aproxima lá no Google Mapa, olha se é avenida, porque a maioria, assim, sempre que é entrando, um jeitinho mais fácil, que chega mais rápido, só que é ladeira. Muitas vezes é morro, e aí a gente não quer pegar, a gente tenta escapar, né? E é isso aí, então, vou comer, porque senão vão comer tudo e é isso aí. Eu vou comer o seu também, né, gente? Bora comer. Eita, pessoal. Fui lá na praia, agora, entrei lá, e eu, Valmir, Cauê, entramos, mergulhamos. Nem levei vocês juntos, porque se leva, eu tentei ficar preocupado com o celular, câmera, deixei o celular, câmera, tudo aqui. Mas muito linda, a água, a maré tá baixíssima, e a água, você anda longe, e ainda não dá na cintura, você anda, anda, cansa de andar, né? E não dá na cintura. E o que você tá fazendo, Cauê? Fala aí pro pessoal. Tô lendo. Lendo o que, Cauê? Ó, pessoal, Cauê tá aqui lendo o livro dele, Meu Pequeno Príncipe. Tá lendo pra ficar bom de leitura, né? Que precisa, né? Sim. Ler nunca é demais, certo? Ó, os vizinhos chegaram aqui. Ei, tomaram banhinho, né? Ficaram cheirosinho. É isso aí, vamos tomar um cafezinho também, e ficar de boas, né, Valmir? Vamos sair. Vamos sair, na noite, aqui em Itaparica. Valmirzão tá aí, Valmir. Olha que igreja mais linda aquela dali. E aqui o letreiro, né? Olha só que lindo esse letreiro. Olha só, linda demais. Itaparica. Pessoal aí, ó. Ah, a Tica arrumou a nova. Pra passear com ela, olha só. Tica furgada, né, Valmir? Isso. Marinha do Brasil, base naval de Aratu. Estação de Medidas Magnéticas de Navios. Legal, né? Medida Magnética. Quem conhecer, comenta aí. Comenta aí, se você conhece, ó. Que é um pracinho lindo demais. Estamos andando aqui, pessoal, ainda caminhando. Ticosa tá aqui. E olha só, muito lindo. Amanhã eu vou trazer vocês de dia, pra ver como que é de dia aqui, essa orla. Aqui, taparica. Valmirzão tá com quem? Tá com o novo aí, Valmir? Nosso novo vizinho? Oi, pessoal. Eita, Valmirzão. Acho que ele não foi muito com sua cara, Valmirzão. Olha lá, mamãe. Olha lá, sua mamãe. Quem é esse pessoal aí? Quem é esse pessoal? Olha lá, ó. Ele tá querendo é a mãe dele. Ali tem uma baleia, pessoal. A Praça da Baleia. Acabamos de chegar aqui na Fonte da Bica. Um monte de torneiras. O motorromero quando vê uma aguinha. E olha só, pessoal. Bem lindo. Ele tem o nome taparica. Os letreiros que a gente acha um charme. Quando a gente chega na cidade, tá lá o nome da cidade. Nossa, lindo demais, ó. Tamo aí com o pessoal. Família nem lá nem cá também veio junto. E aí? Já provou água? Que gosto. Tá com gosto de água. Que água. É água. É água mesmo? É água. É isso aí. E você, Joaquim? O que você acha? É água? Nossa, legal, pessoal. Muito legal mesmo. Bem organizadinho, assim, bem limpinho. Eu acredito que deve fechar. Aqui tem um portão ali. Eu acredito que deve fechar. Não sei o horário, mas deve fechar. Joaquim tá aqui tomando água. Lindo demais. Pessoal, ó. Chegamos aqui. O parque da Fonte da Bica. Revitalizado do parque. Revitalização do parque. Ponte da Bica. Joaquim tá provando aqui a água. Olha só, pessoal. Tem até as torneirinhas, né? E inaugurado. Será que faz velha ficar mocinho? Acho que eu vou tomar uns dois litrinhos. Água fina faz velha. Vou tomar umas águas da cada ali. Toma, Lizete. Quer que eu injeto na veia? Ó, pessoal. Inaugurado, hein? 7 de janeiro de 1973, hein? Legal demais. É, pessoal. Estamos estacionados ali. Valmirzão aqui, ó. Os vizinhos estão ali, ó. Família nem lá nem cá. Elizabeth sem fronteira. E o novo vizinho. A gente chegou e já tava aí. É, cortando o mundo, né? Contando o mundo. Alguma coisa assim. Vou deixar aí na descrição. É, vamos pernoitar aqui, pessoal. Estamos aqui em Ilha de Itaparica, como eu disse. E esse vídeo vai ficando por aqui. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Acompanhe a gente nas outras redes sociais. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Então, vamos lá.